VF alerta mais uma vez em cima dos fatos. 14 de fevereiro de 2021, tem uma distribuidora de bebidas aqui de Águas Lindas. Jorge, um rapaz trabalhador, estava ele, dois amigos que são irmãos, dois amigos companheiros de trabalho. Eles estavam nessa distribuidora. Até que por volta das 18, 19 horas, a irmã de Jorge recebe Jorge de sua casa totalmente arrebentada. Jorge então procura a primeira delegacia de polícia que é a central de flagrantes de Águas Lindas para fazer a ocorrência de lesão corporal, a ocorrência da agressão que ele sofreu. Chegando na delegacia, ele conta a história, ele fala o que aconteceu, de forma que os dois elementos que são amigos dele, de trabalho, teriam o agredido, não sabem informar a motivação e vai embora. A história chega até o trabalho de Jorge, onde os dois elementos são mandados embora. O patrão de Jorge, conhecendo todo mundo, manda os dois elementos embora. E aí começa um inferno na vida de Jorge. Os elementos fazem contra ele uma armação, uma fake news, dizendo que Jorge seria estuprador. Nem sair de casa, ele sai mais com medo de ser agredido e até morto. Fizeram umas publicações minhas nos grupos do Facebook com essa foto aqui, com essa imagem. Os caras postaram aqui dizendo que eu era estuprador de criança e pagando uma recompensa de dois mil reais pelo meu endereço. Jorge, para se proteger, procura novamente a delegacia. Primeira DP aqui de Águas Lindas, onde ele faz a ocorrência. A nova ocorrência, só que agora uma ocorrência de calúnio e de formação, para que eles sejam responsabilizados criminalmente pelo ato que eles praticaram, que pode levar uma pessoa à morte. Isso aqui é um resíduo de ocorrência. A vez de chegar na polícia civil, está agora calúnio e de formação com um agravante, né? Tem as crianças aparecendo. Essas crianças que estão comigo aí nessa foto são meus filhos. Estão registrados aqui na ocorrência. E também colocando eu como estuprador. Eu que sou um pai de família e trabalhador, estava no emprego hoje, quando recebi essas informações. Esses caras vão ser encontrados pela justiça. Eu espero que a justiça de Águas Lindas e do Brasil seja feita. Def alerta, notícia, na velocidade certa.